Se as lutas desta vida te faz chorar Coragem, meu irmão, coragem Se os espinhos te ferem ao caminhar Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando exemplo de ser lutador Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar Essa tristeza que te faz chorar Tenhas coragem, você vencerá Não te importas se é grande a tua dor Coragem, meu irmão, coragem O que importas é que Cristo é vencedor Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem e foi vencedor Nos dando exemplo de ser lutador Tenhas coragem, meu irmão, coragem Tenhas coragem, você vencerá Coragem, meu irmão, coragem Não te esqueças que Jesus também chorou Teve coragem, meu irmão, coragem Teve coragem, foi vencedor Nos dando exemplo de ser lutador Tenhas coragem, meu irmão, coragem Tenhas coragem, você vencerá 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 Windas coragem, você vencerá O advisor de advisors